Música Nem pra DRE, pra subir aqui no morro até o BOP treme Não tem mole pro exército civil, nem pra TN Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do BND também é terra de Deus Vamos lá! Música 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 Amigos que eu não me esqueço, nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinhos de 762 Dando tiro pro alto, só pra fazer teste Vinha na Indratec, pistou o seu fichaste Eles são bandido ruim e ninguém trabalha Diria K47 na outra mão a metrada A vizinhança dessa massa, já diz que não aguenta Faz entrada da favela, já tem potencial